Boa tarde pessoal que acompanha nosso trabalho no canal, meus agradecimentos aos inscritos Se você ainda não conhece nosso canal, visita o nosso canal, veja lá o nosso trabalho O vídeo dessa tarde pessoal, vou estar mostrando o cabo de uma faca E o meu último trabalho ontem, de uma faca, assumir 1070 O que eu quero comentar aqui com vocês hoje Eu, desde os 8 anos de idade, eu comecei a trabalhar com funilaria Depois teve uma época também que eu trabalhei na marcenaria Então desde pequeno eu trabalhei mexendo com aço, com ferro, lata, maçarico, temperatura e tal Então eu tive uma certa facilidade Há uns 4 anos atrás, quando eu me iniciei na cutelaria Começou com uma brincadeira e tal E eu peguei gosto pela cutelaria E não parei mais de estar fazendo, de estar construindo, fazendo faca Depois que eu peguei esse gosto, eu fui estudar sobre têmpera Sobre os processos necessários para se ter uma lâmina adequada Ah, mas o que você quer dizer com isso, Roberto? O que eu quero dizer com isso é que Mesmo tendo todo esse conhecimento Na parte da marcenaria eu aprendi a lidar um pouco com madeira Então ela está produzindo, ela está fazendo um cabo de uma faca Um encaixe da madeira, procurar dar um encaixe certinho e tal Então eu adquiri nessa época que eu trabalhei na marcenaria Depois, muitos anos depois, eu consegui também estar dentro da cutelaria Na execução de cabo na madeira No aço, desde pequeno, eu trabalhei na cumularia Então eu aprendi a mexer com fogo e tal, essas coisas e tal Mas mesmo assim, o que eu quero dizer para vocês Que gostam da cutelaria, tem vontade de aprender a fazer lâminas A necessidade de também, mesmo que você, aquela pessoa, se diz autodidata e tal Há necessidade de você estar buscando um maior conhecimento Juntamente com outro profissional de maior experiência Eu pretendo para o ano que vem, se Deus quiser Estar realizando algum curso sobre geometria de fio Sobre design de cabo, sobre tempera, aço damasco Eu pretendo para o ano que vem, se Deus quiser Eu vou estar realizando esses cursos Para que eu possa estar aprimorando o meu trabalho Melhorando a qualidade do meu trabalho E melhor atender aos meus clientes Essa aqui, a minha última faca que eu fiz Usei todos os processos adequados para a execução dessa lâmina Todos, tá? Com uma faca muito boa Com uma faca hipacorte Então é isso pessoal O que eu queria dizer para vocês é isso Mesmo que você, aquela pessoa que se diz assim Ah, só de olhar eu já aprendo Só disso eu já pego o negócio ali E já consigo fazer Beleza Aproveitando que você tem essa capacidade, essa inteligência Eu já vim da parte de decobraria Trabalhei com marcenaria e tal Mas mesmo assim eu sinto a necessidade De estar realizando um curso para aprimoramento Se você tem vontade de se iniciar na cutelaria Procura aprender sobre tempera Sobre todos os processos adequados Na realização de um curso Juntamente aí com O acompanhamento de um profissional de maior experiência Esse é o toque que eu dou A ideia é o pensamento que eu tenho E gostaria e estou passando para vocês A busca do conhecimento Não só através do estudo Aquele que você faz ali dentro da sua casa Mas também de um curso Ali presencial Com acompanhamento de um profissional de maior experiência Beleza pessoal Agradecer a todos que acompanham nosso trabalho Aos inscritos no canal Se você ainda não conhece nosso trabalho Visita lá nosso canal Beleza pessoal Até uma próxima